Agora estamos então aqui para o segundo vídeo da reparação. Este Mac já tinha sido reparado, já teve a funcionar alguns meses valentos, voltou a dar o mesmo sintomas, portanto este deverá ser só uma questão de dar um pouco de calor e ver o que é que acontece. Vamos a isto. Aproveito por já dar calor, aplicar apenas uma pequena dose, dado que este equipamento já teve uma dose similar há uns meses atrás. Este caso é um bocado mais chato porque o próprio circuito integrado está preso por um bocadinho de cola, o que quando damos o calor derrete e fica com um cheiro bastante desagradável, portanto tentemos não incidir muito nesta zona e dar só o mesmo na parte que é necessária. O cérebro é o som-o-o. E aí